Música Louvado seja Deus por esse nosso encontro que tem nos fortalecido, nos animado na fé. É, obrigada, nós agradecemos a Deus pelo dom da sua vida, mas também pelos ensinamentos de Santo Afonso. Eu sei que muitos que já rezam conosco já tem o livro Obras Espirituais Selecionadas, que é na realidade uma junção de muitas obras de Santo Afonso. E aí você acompanha conosco, que alegria, que alegria poder dividir tudo isso com você. E louvamos a Deus também pelo dom da vida do Padre Frederico Ozanã. Que sempre está aqui para nos ajudar a entender melhor de tudo que Santo Afonso nos convida a viver. E Padre, que bom é saber que nós estamos, através do programa Redenção, contribuindo para que as pessoas se aproximem mais de Deus. É uma alegria estar com você aqui, Caísa, para juntos, com aqueles que estão conosco agora no programa Redenção, crescermos na fé. Isso mesmo. Para que a gente possa acolher cada vez mais a palavra de Deus, viver a partir dela como nos pede, nos ensina Santo Afonso. Nós estamos rezando especialmente, meditando, aprofundando um dos livros escritos por ele, que é o Glórias de Maria. E hoje, especialmente, nós iremos meditar as virtudes de Nossa Senhora, caridade para com Deus e o próximo. Estas virtudes estão interligadas. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, com Santo Afonso, vamos olhar para a vida da Virgem Maria e, claro, imitá-la para crescermos na fé e manifestarmos ainda mais a ela e ao Senhor nosso Deus, o nosso amor filial. Ô padre, será que tem jeito de dizer, eu amo a Deus, mas não amar o irmão, padre? É, Santo Afonso vai dizer que não, uma coisa não é separada da outra, né? Se eu digo que amo a Deus, já nos ensina São João, se eu digo que amo a Deus com estes olhos aqui, com o olhar da fé, mas eu não amo o irmão com estes olhos aqui, olho, acolho, eu sou mentiroso, né? Amo a Deus, mas amo meu irmão, então tem algo que não está dando certo, não está batendo. Essa conta não fecha, né? Então, Santo Afonso vai nos ajudar a entender melhor o que significa isso pelo exemplo de Nossa Senhora. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse momento do programa Redenção e que o Espírito Santo de Deus também te alcance aonde você estiver. Vem, Santo Espírito Ilumina o coração Vem, Santo Espírito 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 E a palavra de Deus que é verdade para a nossa vida, com certeza agora através dela, através da leitura que vamos fazer, o Senhor vai dar a direção que você precisa, quem sabe acalmar o seu coração, porque Ele sempre fala conosco através da palavra. O que nós precisamos é ter o hábito de ler a palavra de Deus, de ouvir a voz do Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza também nesse momento. E você, se tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. E a palavra nos diz, ó. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E aí, Padre Federico, se a gente se deixa conduzir e luta para viver esses dois mandamentos, a nossa vida terá um outro sentido. Ela será plenificada do sentido que Deus oferece, porque o Senhor nos convida sempre a nos orientarmos pela sua palavra. Ou seja, e o Evangelho de hoje fala dos mandamentos da lei divina. São dez os mandamentos. E aí, um doutor da lei, um fariseu, pergunta para Jesus, qual é o maior? Cristo vai dizer qual é o maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, entendimento, coração. E o segundo, amar ao próximo como eu amo o Senhor Deus. Ou seja, os dois mandamentos maiores do amor, da caridade, iminentemente, profundamente ligados, interligados. Nós dizíamos no começo do programa, se eu digo que amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, eu sou um mentiroso. Então, para a gente compreender essa pergunta feita pelo doutor da lei, Deus concedeu ao seu povo dez mandamentos. No entanto, os líderes da religião judaica de então, eles multiplicaram os dez mandamentos em outras tantas normas e preceitos. Só para você ter uma ideia, 613 prescrições decorrentes dos dez mandamentos. Se muita gente acha difícil guardar os dez mandamentos, imagine 613 norminhas, coisas pequenas que decorrem deles. Então, Cristo faz uma síntese, amar a Deus e amar o irmão. Todos os demais mandamentos brotam destes dois, são eles fundamentais. Então, vamos aprofundar com Santo Afonso o significado da vivência dos dois maiores mandamentos ensinados por Jesus, que se resumem no amor. O Padre, aí falando desse amor para com Deus e amor para com o próximo, dos mandamentos da lei de Deus, quando a gente se dispõe e cultiva esse amor a Deus no nosso dia a dia, com certeza todos os outros mandamentos, o amor ao próximo é uma consequência desse amor que eu experimento de Deus. E aí nós temos o exemplo da Virgem Maria, que envolvida pelo Espírito Santo, o amor de Deus para com Deus nela foi crescendo a cada dia, com certeza. E ela foi aí só fazendo o bem, né, Padre? E nós temos esse exemplo hoje dela, para nós vivemos no dia a dia. Se a gente cresce nesse amor a Deus, com certeza nós vamos também ter uma atitude de bem, né? Cultivar essa virtude, cultivar as virtudes, que é realizar o bem no dia a dia. Realizar o bem e praticar o bem. Isso só vai se sustentar a prática do bem de forma habitual, diária, frequente, se nós tivermos no coração o amor. E amor para com Deus. Se eu não amo a Deus e nem o próximo, eu não vou querer me interessar pelo bem, a minha vida não será virtuosa, bela. Então, quando nós contemplamos o testemunho de Nossa Senhora, nós vemos que ela teve, como diz Santo Afonso aqui, um coração puro, sem mancha, vazio de si mesmo e, portanto, cheio da graça de Deus e inflamado de caridade, de amor divino. Por isso, a vida dela é exemplar. Olha só o que ela fez para conosco. Mesmo a gente não merecendo nada de Deus, ela tanto fez, se doou, se entregou, porque muito amou a Deus e, claro, também muito amou-nos. Amou o próximo e nos ama. Por isso, por nós intercede. Então, aprendamos de Maria Santíssima, pelas suas virtudes, a crescermos no amor para com Deus. Deixarmos Ele ser, de fato, o centro da nossa vida, do nosso coração, que tudo que nós fizermos possa ter como núcleo esta vida devotada a Deus. De muito amor, de muita entrega, de vida que faz tudo para agradar aquele que é o amado Senhor, nosso Deus. Assim, agiu Nossa Senhora. Tudo fez para amar o Divino Esposo. Então, amemos também a Jesus, amemos também o Senhor, nosso Deus, com a entrega da nossa vida, com essa vida que se traduz também em ação concreta, em prática do bem, para com o irmão e irmã que está diante de mim e que tanto precisa. O Padre, e aí nós precisamos, e se eu estiver errado, o Senhor pode me corrigir, porque eu estou aqui para aprender também, nós precisamos ter uma certeza, criar uma consciência de que nós temos com Deus um relacionamento e nós precisamos cultivar esse relacionamento com Deus. Quando eu tenho um relacionamento com alguém na minha família ali, relacionamento familiar, um relacionamento com a minha mãe, com o meu esposo, com os meus filhos, a gente não cultiva, não é, Padre? A gente cultiva esse relacionamento, a gente faz atos de carinho, a gente quer agradar, a gente quer fazer de tudo para deixar aquela pessoa satisfeita com a gente, não é assim? Do mesmo forma é com Deus, não é, Padre? Se a gente vai cultivando esse relacionamento com Deus e vai crescendo nesse amor, a gente quer fazer de tudo para agradar a Deus, para deixar ele satisfeito com a gente. Olha que filha maravilhosa, olha que padre maravilhoso, porque a gente quer agradar o nosso pai, o nosso Deus e a gente precisa criar essa consciência no nosso dia a dia para exercitar esse amor a Deus, não é, Padre? É exatamente o que a Caísa fala, traduz de forma tão simples, olhar para o nosso dia a dia, aqueles que nós amamos, nós queremos agradá-los, ajudá-los, auxiliá-los e não pode ser diferente com aquele que é o sumo bem da nossa vida, o próprio Deus, o autor da nossa vida e da nossa salvação. Então, aprender, especialmente com aquela que mais amou a Jesus neste mundo, Nossa Senhora. Isso é para nós exemplo, para dar esse testemunho tão belo de entrega total, incondicional. Eis-me aqui, disse ela ao Pai Eterno, e claro, acolheu por obra e ação do Espírito este mistério da encarnação do Verbo, tornou-se a mãe do nosso Salvador Jesus, a mãe de Deus, Verbo feito carne em seu ventre santíssimo, e claro, tornou-se também a primeira discípula e missionária dele, aquela que com ele mais tempo viveu, e aquela que está juntinho dele no céu, gloriosa, por nós intercedendo. Então, nós possamos recorrer, como nos pede Santo Afonso, sempre a esta intercessão especialíssima, de quem foi abrasada pelo Espírito Santo, deste amor divino. E clamemos a esta tão bela e Santa Mãe, por sua intercessão, para que também nós, abrasados, sejamos pelo Espírito Santo de Deus e possamos fazer sempre o bem. Não só ter uma boa intenção, não é Caísa? Não só ter boa intenção, mas praticar. Ô padre, e aí o pessoal que está em casa talvez pense assim, falando lá, né? Padre Federico, mas eu até tento, mas tem pessoa que não ajuda a gente a fazer o bem, dificulta fazer o bem, induza, e aí o ser humano é muito induzido a retribuir a maldade com a maldade. E aí, o Filho de Deus, que está buscando ser uma pessoa virtuosa, tem que caminhar, às vezes, contra a correnteza, né padre? Isso, tem que nadar contra a maré. Pra nadar, é. E isso é desafiador. Isso. Exige da nossa parte muito mais esforço. Não é à toa que a palavra fala assim, esforçai-vos pelas coisas do alto onde está Deus, ou seja, o cristão, ele tem que se esforçar mesmo. Não é fácil amar aquele irmão que, muitas vezes, é pra mim, é uma pedra de tropeço, alguém que me irrita. Não é fácil amá-lo e fazer o bem, respeitá-lo. Não. Mas é condição ensinada por Jesus. É mandamento. Não é um conselho. Ai, seria bom assim. Não. Amem. Amem. É mandamento de... É ordem. Se você é cristão, se você ama a Deus, você tem que também se desdobrar nessa prática concreta do amor ao irmão. Fácil não é, de jeito nenhum. Mas por isso, nós temos como a Virgem Maria, a graça de clamarmos a Deus a sua graça pela oração, né? Quem reza se salva, dizia Santo Afonso, quem reza tudo alcança. Então, peça a Deus a graça de que você precisa, especialmente da conversão, pra você e pra aquele irmão que talvez seja difícil pra você. Mas não desista de amar, porque Deus não desiste de nos amar, mesmo quando a gente é cabeça dura, coração fechado. Ele insiste pra nos alcançar. Deus não desiste de você, Ele não desiste de nós. E calma que você não está sozinho ou sozinha nessa luta. Por isso que a gente já pensou aqui no programa Redenção. Não vamos levar o Redenção no dia a dia pra termos uma ajuda no nosso dia a dia, pra exercitarmos tudo isso, não é? Que nós estamos falando, meditando, precisa ter a prática. Ô padre, e o Redenção no dia a dia de hoje é bem prático mesmo. Bem concreto. Bem concreto. Desafiador. Isso mesmo. A sugestão é realizar uma atividade voluntária ou se dispor a servir na comunidade. O voluntariado, eu faço alguma atividade pelo bem do próximo, sem nenhum interesse, por exemplo, financeiro, sem esperar nada em troca. Porque eu desejo fazer o bem acontecer. E a mesma coisa na comunidade igreja, eu quero servir. Eu sou chamado a servir. A Virgem Maria foi a servidora, aquela que, tocada por Deus, inflamada do amor-caridade, procurando visibilizar este amor, concretamente, ela se pôs a caminho pra servir. Ela foi tão atenta também, por exemplo, pra com os noivos que em Caná estavam correndo o risco de passarem vergonha porque o vinho acabou. Então ela é sempre atenta às necessidades do próximo e socorre. Não fica indiferente. Então aprendamos também a nos colocarmos nessa atitude de serviço, pra manifestarmos a Deus o nosso amor. Então, como fez, de forma tão bela, a Virgem Maria dela, aprendamos e façamos acontecer a vontade de Deus. E aprendemos aqui no programa Redenção, com Santo Afonso Maria de Aligório, que quem reza se salva, quem não reza se condena. Tantas vezes o Padre Federico já repetiu pra nós, pra ficar aqui, ó, gravado, não só aqui, mas aqui também no coração. E estamos no ano da oração, né, Padre? É um ano especialíssimo, convocado pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, tendo em vista o ano que vem, no qual celebraremos o Jubileu de Esperança. Então, pra nos prepararmos bem pra este especial Jubileu na Igreja, nós somos convocados a vivenciarmos profundamente o ano da oração. Isso. Rezar mais, entender um pouco mais sobre a oração, pra vivermos melhor ainda, pra conferirmos mais qualidade a esta prática tão profunda, tão necessária, do nosso relacionamento com Deus, que tanto nos ama. E Santo Afonso, com a obra que ele tem, ele nos ajuda a viver esse ano com profundidade, não é, Padre? Santo Afonso, com a obra, a oração, grande meio de salvação, ele vai nos ajudar a aprofundar ainda mais esse ano especial. Ele nos ensina, por exemplo, que devemos pedir diariamente a graça da perseverança. A graça da perseverança na vida divina, a graça da perseverança na oração, porque nós somos tentados continuamente, de todos os lados, a abandonarmos a oração, a desistirmos da nossa vida de fé, a deixarmos de ir à igreja e ali recebermos Jesus na palavra e na Eucaristia, tentação pra todo lado o tempo todo. Então nós temos que pedir a graça da perseverança, de não desistirmos de Deus, pedir isso diariamente, na prática da oração, ensina Santo Afonso, porque assim teremos vida feliz e alcançaremos de Deus a salvação que tanto esperamos. E aí no programa Redenção, nós estamos meditando uma das obras de Santo Afonso que é o Glórias de Maria, por isso que todas as vezes que nós falamos desse quadro aqui, a oração, partilhamos um pouquinho do que diz Santo Afonso da oração, hoje que nós devemos pedir sempre a perseverança, nós rezamos também junto com você a oração da Salve Rainha, oração poderosa, bonita e que com certeza, Padre, nos ajuda a ter essa consciência de que na oração precisamos perseverar. Isso, perseverar até a morte, ensina Santo Afonso. Portanto, convido você a rezar comigo e com a Caísa nesse momento, pedindo a intercessão especialíssima de nossa Mãezinha do Céu, Nossa Senhora. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que a graça de Deus nos fortaleça a cada dia, para que sigamos com perseverança, contando com a graça do Senhor, na oração, crescendo na intimidade com o nosso Deus. E que Santo Afonso, com seus ensinamentos, ó, esteja sempre ali, batendo na porta do nosso coração, lembrando de tudo que a gente precisa se esforçar para viver no dia a dia, não é? É por isso que o programa Redenção traz sempre aquele pensamento, para você lembrar de tudo que nós meditamos durante a semana, e pelo menos lutar para colocar em prática. O pensamento de hoje diz assim, ó, Maria não tem maior desejo do que ver amado seu filho, seu dileto filho, que é Deus. Como é toda fogo para amar a Deus, a todos os que a amam e dela se aproximam, inflama e torna semelhantes a si mesma. Portanto, se nós também queremos arder nessa chama bem-aventurada, procuremos sempre estar junto de nossa mãe, com as orações e os afetos. Nunca houve nem haverá quem ame a Deus mais do que Maria. Tampouco nunca houve e nem haverá quem mais do que ela ame ao próximo. Sigamos o exemplo da Virgem Maria, não é, Padre Federico? E se queremos arder em amor por Deus e ao próximo, devemos nos unir a ela. Sim. Que já é toda cheia do Espírito Santo, portanto, preenchida do amor divino, desta chama que arde, que abraza o coração. E é tão bonito quando a gente lê esse pensamento de Santo Afonso, que recorda-nos a importância de estarmos tão unidos à Nossa Senhora, em nossa oração filial, mas também em nosso afeto. Santo Afonso tem essa dimensão tão bela do afeto. Eu tenho que não só rezar, mas verdadeiramente manifestar a Nossa Senhora o quanto eu a amo, pelos meus afetos, pelo meu carinho, pela minha afeição, o amor de estar com ela unido, porque quem se une à Nossa Senhora procura realizar o maior desejo dela. Qual que é o maior desejo da Virgem Maria? Que nós estejamos sempre unidos a Jesus, seu Filho amado. Que nós o amemos com todo o nosso coração, entendimento, força, disposição. Ou seja, outra coisa ela não quer, em primeiro lugar, do que a nossa salvação. Ela quer o nosso bem, porque deseja que estejamos com Jesus. Então, quem está com Maria, inevitavelmente está com Nossa Senhora, porque ela é aquela que facilita o nosso encontro com Jesus. Por que a gente tem que ficar procurando dificuldade para chegar até Cristo? Se ela facilita tudo, ela nos traz o Salvador e nos conduz a Ele. Ela facilita, sobremaneira, a nossa relação com Cristo. Porque ela foi aquela que primeiro amou, seguiu a Jesus nosso Senhor. Então, ela tem tanto a nos ensinar, além dessa intercessão tão preciosa, para que a gente alcance de Deus nosso Senhor as graças de que tanto precisamos. Então, não deixe de lado o afeto, o carinho, o amor para com a Nossa Senhora. E testemunhe isso também por meio da oração. Maria, ela foi mulher de oração, mulher orante. Por isso, é uma mulher que viveu de forma tão feliz a sua própria vida, tão abraçada, agasalhada pelo amor de Deus. Então, aprendamos dela esse segredo. Se eu quero a minha salvação em Cristo Jesus, já ensina Santo Afonso, a oração é este grande meio. E Maria é para nós esse testemunho tão belo de quem, pela oração, se uniu tão estreitamente a Deus e, portanto, viveu uma vida tão feliz, tão agraciada, tão preenchida de sentido, tão cheia de Deus. Que sigamos a nossa vida contando com essa intercessão da Virgem Maria. A gente gasta tempo com tantas coisas, não é, padre? Por que não gastar um pouquinho de tempo ou ter ali um tempinho para a gente rezar o texto, para conhecermos, ler a Palavra de Deus, conhecendo como agiu Nossa Senhora diante de tantas e tantas situações. Então, é um tempo que nós, na realidade, não vamos gastar, nós vamos ganhar esse tempo. É um investimento que a gente faz na vida espiritual, né? Isso mesmo. Muito importante. Então, rezemos sempre, amados irmãos e irmãs, não desistamos da oração porque isso nos dá força, isso nos sustenta. E recorramos à intercessão de Maria, Mãe do Senhor e Nossa Mãe. Vamos rezar agora, então, clamando a intercessão da Virgem Maria e rezar com Santo Afonso, não é, padre? Com Santo Afonso, nós queremos devotar a nossa afeição, o nosso amor, para com essa advogada fiel, Nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Amém, amém. Ó Maria, Rainha do Amor, a mais amável, a mais amada e a mais amante de todas as criaturas. Minha Mãe, vós ardeste sempre no amor de Deus. Dignai-vos, pois, conceder-me ao menos uma centelha desse amor. Senhora, dizei a Jesus, eles não têm amor, é só o que vos pedimos. Ó Maria, minha Mãe, pelo amor que tendes a Jesus, atendei-nos, rogai por nós. Ó Mãe de misericórdia, sois cheia de caridade para com todos. Deus, não vos esqueçais de minhas misérias. Vós, bem-avedes, encomendai-me àquele Deus que nada vos recusa. Obtende-me a graça de poder imitar-vos na santa caridade para com Deus e para com o próximo. Amém. E quando a gente reza, o Senhor está ouvindo a nossa oração. Quando nós clamamos a intercessão da Virgem Maria, ela está acolhendo esse nosso pedido, não é, Padre? Precisamos ter fé. Quando recorremos a esta intercessão, as portas se abrem. Então, confiemos sempre nesse ensinamento de nosso Senhor Jesus e, claro, que repercutido por Santo Afonso. A importância e a necessidade de rezarmos sempre, sem desistir. Vamos pedir, portanto, a bênção do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de Santo Afonso, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Semana que vem vamos aprender mais virtudes da Virgem Maria. E que, sendo pessoas virtuosas, vivamos nesse mundo de uma forma bem melhor do que estamos vivendo, não é, Padre? Isso. Como filhos da luz e não das trevas. Isso. Até o nosso próximo encontro. Até semana que vem. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o Seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho, boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim é, Padre?